Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de uma youtuber que surtou e desistiu do canal, gente. Claro, não precisa mais de seus inscritos, né gente? Pois é, passada. Uma das minhas princesas lindas e maravilhosas me mandou, gente, os stories dessa tutube aqui no canal Dede Nascimento. A equipe sabe que é grande, né gente? Minhas tutuquinhas FBI são as melhores. Pois é, como sempre fala, as melhores andam comigo, não é mesmo, Brasil? Pois é, a gente foca aqui no surto dessa youtuber e ela coloca o seguinte. Já excluí o vídeo do YouTube pra não mandar ninguém tomar no curio. Porque minha paciência já foi de arrastar pra cima, bando de insuportáveis que só falam merda o povo de lá. E ainda perguntam por que sumi e nem adianta vir me mandar mensagem falando merda também. Porque vai ouvir poucas e boas. Cansei de ser boazinha que responde na calma e continua. Lembrando que não são todas as pessoas de lá que são assim. Escrevi isso para os que são. Pra você que gostava dos meus vídeos, muito obrigada. Sinto muito em dizer que não voltarei a gravar. Obrigada por me acompanhar até hoje. Pois é, gente. De quem estamos falando? Da ex-pobrezinha Natcha Meire. Sim, gente. Que na época da gestação do seu filho, morava de favor na casa dos sogros. Não tinha um real pra comprar as coisas do baby. Mas com o dinheiro do YouTube, foi crescendo. E depois que começou a divulgar os choquinhos, ficou rica, gente. Sim, agora quer mandar o povo tomar no curio. E soltou e desistiu do canal. Porque não precisa mais, não é mesmo? Vamos ver até quando, né, Brasil? Bora ver até quando aquela menina simples, meiga de antigamente, foi-se junto com a pobreza. Porque junto com o dinheiro, veio a prepotência e arrogância. Como muitos aqui, gente. Uma coisa é certa. Você só conhece o homem quando dá poder a ele. Sim, gente. Então ela está se sentindo por cima da carne seca. Querendo mandar o povo tomar no curio e tudo. Isso porque minha tchutchuca me passou, gente, que ela estava frequentando a igreja. Imagina se não tivesse, não é mesmo, Brasil? Passada e engomanda. Então é isso, tchutchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye, bye. E até a próxima.